O transporte público de Nova Friburgo deve se tornar um dos mais caros do Brasil. A atual tarifa de R$ 4,20, de acordo com a Justiça, deveria ser de R$ 5,73. A novela do transporte público teve mais um capítulo. Nesta segunda-feira, a ministra do STJ, Maria Tereza de Assis, apontou publicamente um desequilíbrio econômico na tarifa do município. Um novo reajuste foi divulgado pelo líder do executivo. Nele, o valor da passagem será de R$ 4,90 e os outros R$ 0,83 serão pagos pelo município. Já já publicaremos um decreto de reajuste da tarifa para R$ 4,90. Ou seja, a diferença de R$ 4,90 para R$ 5,73 vai ser integralmente custeada pelo município, em que vai garantir R$ 0,83 de pagamento para cada um dos usuários do transporte coletivo na nossa cidade. Agora, nós vamos aproveitar esse reajuste imposto pela Justiça para a gente cobrar que a qualidade do serviço melhore aqui na nossa cidade. Infelizmente, o serviço tem deixado muito a desejar. Atualmente, a Prefeitura paga mensalmente o subsídio de R$ 930 mil à concessionária. Porém, a Justiça alega que um desequilíbrio no valor de R$ 600 mil por mês vem ocorrendo desde outubro de 2022, provocando assim uma dívida para o executivo no valor de R$ 7,8 milhões. R$ 500 mil. R$ 500 mil. R$ 500 mil.